É o barca na batida, neguinho quer diri É o neguinho, o olho diz É uma limpeza, imerso na voz Me chame do futuro da favela Ela viaja no bandido, a cara do enquadro Bigode fininho, cabelo patinado Bandida brota na favela pra sentar pros criminosos Gostado e maloqueiro, que foda e gostoso Bigode, bigode em pininho, cabelo patinado Patricinha tá pra nós que pegada de fabelado Viu a glock na cintura, elas vai jogar de quatro Viu a glock na cintura, elas vai jogar de quatro Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado Joga pro seu malvadão, que vai te pegar bolado Joga pro seu malvadão, seu malvadão, seu malvadão Que vai te pegar bolado Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado Joga pro seu malvadão, que vai te pegar bolado Joga pro seu malvadão, seu malvadão Seu malvadão, que vai te pegar bolado Bigode, bigode em pirim, cabelo patinado Batei sim a capa, nós quer pegada de pavelado Viu a clock na cintura, elas vai jogar de quadro Viu a clock na cintura, elas vai jogar de quadro Baca na batida, acho que a bomba vai estourar Diretamente da Batinha City, favela no beat Ela viaja no bandido, a cara do enquadro Bigode fina e o cabelo patinado Bandida brota na favela pra sentar pros criminoso Bosta de maloqueiro, que foda e gostoso Bigode, bigode em pirim, cabelo patinado Patricinha tá pra nós quer pegada de pavelado Viu a clock na cintura, elas vai jogar de quadro Viu a clock na cintura, elas vai jogar de quadro Bota as duas mãos no chão, roça no peito anaptado Joga pro seu malvadão, que vai te pegar bolado Joga, 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 joga pro seu malvadão Seu malvadão, seu malvadão, que vai te pegar bolado Bota as duas mãos no chão, roça no peito anaptado Joga pro seu malvadão, que vai te pegar bolado Joga, 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 joga pro seu malvadão Seu malvadão, seu malvadão, que vai te pegar bolado Bigode, bigode em pirim, cabelo patinado Patricinha tá pra nós quer pegada de pavelado Viu a clock na cintura, elas vai jogar de quadro Viu a clock na cintura, elas vai jogar de quadro Joga, 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 joga pro seu malvadão Seu malvadão, seu malvadão, que vai te pegar bolado Seu malvadão, seu malvadão, que vai te pegar bolado